Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21, Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, na Carlos Von Cozeritz, número 304. O Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, que vive a Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão. E aqui você pode curtir, olha, o bacalhau a box. Traz a patroa, né? A namorada, a gatinha, coisa. Bacalhau a box. É uma maravilha. Olha, o Roberto Aguiar está dizendo que trouxe a sua senhora, ele trouxe a sua senhora aqui, né? Em todos os aniversários de casamento, aniversário da esposa, ele vem aqui no Box, um espumantezinho, um vinhozinho, uma maravilha. Sem problema nenhum, porque o Roberto Aguiar não bebe. Então a patroa toma o vinhozinho por ele, ou toma o espumante por ele. Ele não tem problema. Agora, no meu caso, se eu quero curtir um vinhozinho, um espumante, uma caipirinha, uma cervejinha, não tem problema. Meu amigo Hugo toma a Budweiser. Ele gosta da Budweiser aqui do Box 21, bem geladinha. Então ele vem com o Designator Driver, como eu. Eu tenho o Roberto Aguiar, o meu Designator Driver. Você não tem o Designator Driver? Não tem problema. Faça um sorteio entre os amigos, faça um sorteio, marido e mulher, como o Roberto Aguiar, a esposa bebe. Ele não bebe, então ele pode guiar, não tem problema nenhum. Ou você vem com o melhor motorista que tem em Porto Alegre, que é um motorista de táxi. Liga, ele pega na porta de casa, na porta do escritório, traz no Box e do Box leva de volta para a sua casa. Sem problema nenhum. Porque bebida e direção é uma equação que não combina. Nós vamos conversar agora com o vermelho dos três costados. Já gostei porque é colorado. Mas agora já vão dizer os gremistas, olha, o Orlandino é colorado. Claro que eu sou, não nego. O pior é aquele que não diz o que é. Eu sou colorado, adoro o Inter. Só que eu sou muito eclético. Na minha casa várias pessoas são gremistas. Tem filho que é gremista, não tem problema nenhum. Tem filho colorado, filho é gremista. O que eu vou fazer? A vida é assim. Altos e baixos. Eu, nos últimos anos, eu fico triste pelo sofrimento dos meus filhos. Mas tudo bem. Vamos lá. José Pedro Silva da Luz, gerente de recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição. 30 anos de casa, né? Trabalhou aí na área sindical também, outros grandes anos. E agora, desde a administração do governo Lula, tu estás lá como gestor na área de recursos humanos. Vamos contar um pouquinho da história deste grupo hospitalar, que é o terceiro maior orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre, o terceiro orçamento é o GHC. Falar um pouquinho da história. Bom, o GHC, em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pela oportunidade de a gente divulgar um pouquinho, não só o processo seletivo, o concurso do GHC, mas também um pouquinho o Grupo Solar Conceição. São três empresas S.A.s ainda, por incrível que pareça, são três S.A.s, mas de fato são três empresas públicas ligadas ao Ministério da Saúde. E são três empresas que foram desapropriadas pelo governo federal em 1975. E de lá para cá pertence aos quadros públicos. A gente é 100% pelo SUS, temos 8.061 funcionários, só funcionários cadastrados. Se for contar os servidores que trabalham lá, nós temos em torno de 11 mil trabalhadores lá dentro. E temos, como se já falasse, o terceiro orçamento do Estado. Então, a gente atende, as nossas emergências são 24 horas de portas abertas. Lá não, todo o trabalhador entra pelo concurso público, processo todo licitatório. Então, somos uma empresa pública, de fato. De direito ainda tem uma discussão aí que nós estamos tentando, através do decreto-lei, para que se torne, de fato e de direito, uma empresa pública. Zé Pedro, quais são os hospitais do Grupo Hospitalar da Conceição hoje? O Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é um hospital geral, que todo mundo conhece, que é na Francisco Trem, o Hospital Cristo Redentor, que é o pronto-socorro da Zona Norte, e o Hospital Fêmena, que muitos pensam que não pertence ao Grupo Conceição, que é aqui no Munho de Vento, aqui na Mostradeira 17, que é um hospital que atende diretamente todos os problemas da mulher. E eu conheço bem o Fêmena, inclusive atendeu muito bem a minha mãe anos atrás. Fora isso, nós temos os anexos nesses hospitais. O Conceição, ele tem mais o Hospital da Criança Conceição, que é o mesmo CNPJ Conceição. O Hospital da Criança Conceição tem mais o Instituto de Criança com Diabetes, que é uma entidade onde o Falcão e o Patrono ali, que é uma ONG, sabe? Mas que é nós que administramos com o pessoal. Temos mais 12 postos de saúde comunitária, que são, junto com o Murialdo, são os primeiros do Brasil. Temos mais três CAPs, que são centros de atendimento de álcool e droga. E agora, até o meio do ano, vai ser inaugurada a UPA, a Lidaz de Brasil, a Lidaz de Triângulo, onde nós vamos administrar, conjuntamente com a Prefeitura de Porto Alegre. Bom, então, não é pequeno e tem uma responsabilidade muito grande na saúde pública, especialmente de Porto Alegre. Mas tem muita gente que vem do interior e é atendida no grupo hospitalar Conceição, que tem essa referência extremamente importante para a saúde do Rio Grande do Sul. Então, para você que não sabe, o Rio Grande do Sul só fecha hospitais nos últimos 20, 30 anos. Nós não temos hospitais novos. O último que teve, eu acho que foi feito, foi o de Canoas, que abriu, né? Todo socorro de Canoas. Todo socorro de Canoas e não teve mais. Teve é só, a maioria fechou. Nós temos os hospitais aqui, os antigos da UBRA, aqui na Álvaro Alvim, que está fechado. O outro hospital da UBRA, que é ali na Antônio de Carvalho, que está fechado, que é um hospital de trauma que está fechado. Então, está com promessa de abrir aí. Vamos ver aí se a gente consegue abrir mais leito aí para atender os usuários do sistema de saúde, que necessitam muito. Aliás, uma das dificuldades é leito, leito hospitalar. Porque hoje, quando se fala que as emergências do clínico, do Conceição, espaço que é para 60, tem 140, não é porque a população procurou mais, é porque não tem leito para aquelas pessoas que estão na emergência, que não eram para estar na emergência, estão lá, porque não tem leito para a gente transferir eles. E o Conceição só não dá, assim como clínica não dá. E quanto que alguns hospitais filantrópicos, por exemplo, a Santa Casa, deveria ter uma emergência maior para o SUS, ela tem uma emergência de oito leitos só. Oito leitos têm a emergência do SUS na Santa Casa. E isso acaba sobrecarregando os hospitais públicos, dois grandes hospitais públicos, que é o Clínica e Conceição. Pouca gente sabe, mas eu trabalhei parte da minha vida na Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do Estado, e eu sei o que é a saúde pública e as nossas deficiências. E se não é a área pública, segurar o rojão, porque hospital é um negócio. Ele tem que dar dinheiro para quem é o empreendedor desse negócio. Como saúde não dá dinheiro no Brasil, dá dinheiro para alguns na área particular, mas na área pública não dá dinheiro. Então, está sob administração pública e a nossa única saída é ampliação do Clínicas, novos hospitais tipo Clínicas, novos grupos, como Conceição, para melhorar a saúde em nosso Estado, como em todo o país. Agora tem uma proposta até, Ricardo, de regionalização dos hospitais, está sendo construído um hospital regional para atender a alta complexidade, porque o problema não é o atendimento do posto lá, o problema é a complexidade, os exames caros que são, que os hospitais conveniados e filantropina acabam não fazendo. Então, vai se abrir os hospitais regionais, em Palmeira da Missão, está servindo um hospital para alta complexidade, para evitar que esse paciente saia na ambulância terapia. Se tu circular segunda, terça-feira de manhã em Roda do Conceição, tu vai achar umas 50 ambulâncias em Roda do Conceição. Eu não circulo o Conceição, mas circulo a Santa Casa quase que diariamente, é um horror. É, tu imagina a Santa Casa, né? Tu imagina lá no nosso lado, se tu dá o circulado em Roda, porque Roda do Conceição não tem onde estacionar mais, né? Então, se tu circula em Roda, tu encontra Kombi, tudo de carro, tudo dizendo, nós fizemos saúde de várias maneiras, mas na realidade são tudo carros que vêm do interior, e do interior de longe, sabe? Que vêm, e aí muitas vezes dá até acidente no caminho. Então, por isso que é importante a construção de hospitais regionais para atender a população mais regionalizada, né? Isso vai desafogar um pouco os grandes hospitais. Zé Pedro, um dos grandes problemas não é só tu ter o hospital, mas tu ter o material humano, né? Lamentavelmente, o poder público brasileiro desconsiderou durante décadas o trabalhador da saúde. Talvez tenha sido o retorno que ele dá, aquele que salva as vidas, né? Ele, ao lado do magistério, ele sofre uma discriminação, não sei por quê, do poder público, no geral. No geral, em todo o Brasil é isso aí, com raríssimas exceções, onde professores e os trabalhadores na área de saúde, que eu não falo só médicos, mas todos os trabalhadores da área de saúde, tu sabes ao que eu me refiro, não tem a sua remuneração adequada para a responsabilidade que tem. Então a gente vê aí cargas horárias absurdas, por pessoal fazer hora extra, quando é o caso, e é complicado a coisa. E o Grupo Hospitalar Conceição está começando, começou agora, esse ano de 2012, já estava isso andando em 2011, uma série de concursos para renovar os seus quadros e colocar mais profissionais de saúde, trabalhar no Grupo Hospitalar, e ter certamente seu cadastro reserva para, em qualquer momento, continuar chamando mais profissionais de saúde. Como é que tu vê essa questão, antes de nós entrarmos no detalhe, se tu quer um trabalhador de saúde de 30 anos, militante na área sindical, como é que tu vê esse passo importante de fazer um grande concurso para ter novos profissionais de saúde, numa área que precisa, de atendimento 100% SUS, e também de ter um cadastro reserva? Nós, o Grupo Conceição, somos obrigados, até pelo tamanho do hospital que é, até nos termos cadastro reserva. A gente não tem como não ter, porque se sai um profissional independente, só para ter uma ideia, nós temos, o pessoal lá acha que na saúde sempre só é médico e chama o enfermeiro, né? Um dia tinha que fazer um grande debate para a população entender que, no hospital, nós temos 61 as categorias, trabalhando no Grupo Conceição. que vai desde o médico até o eletricista, o engenheiro mecânico, então, quer dizer, são 61 categorias que nós temos fora. Vários tipos de enfermeiro, por exemplo, que pouca gente sabe, não, enfermeiro não, tem enfermeiro de curso superior, tem de curso médio, tem de curso técnico. O enfermeiro, na realidade, é o de curso superior, pela escala. Depois tem o técnico de enfermagem, que é nível médio, nível de segundo grau. E nós temos ainda já uma categoria que já não tem mais curso, mas ela existe, que é o auxiliar de enfermagem, que é uma categoria que não precisava ter o nível médio, mas que já foi extinto, que ela está em extinção, em função de que não tem mais curso, a nível do Brasil já. Então, quer dizer, nós temos o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar. Que todo mundo olha alguém de branco e diz assim, não, o enfermeiro vem cá, o paciente, né? Na realidade, até por ele não sabe qual é a formação desse profissional. E fora isso, nós temos assistente social, psicólogo, e aí vai uma gama de profissionais, fisioterapeuta, estou falando da área assistencial, né? Que atende, né? Independente do médico, médico, se eu for te falar médico, nós temos mais de 50 especialidades médicas, que trabalham no Grupo Conceição. Quando nós temos um processo seletivo, que nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo, se não me engano, para 33 especialidades médicas. Então, aí vai o médico clínico, médico pediátrico, neonatologista, oncologista, e aí vai toda uma gama de profissionais especialidade. Que é o que os hospitais precisam de médicos com especialidades, sabe? Não adianta nós botar, ter um médico clínico só, que é o que a maioria dos postos de saúde tem, que é o clínico geral, né? Que chega lá, dá aquela prescrição, toma... Encaminha. É, e faz ao Conceição, ao clínico, ao outro hospital, né? Então, faz aquela requerção de encaminhamento. Nós precisamos ter médicos especializados, e nós temos. Todas essas categorias dentro do Conceição, nós não temos uma coisa que a gente gostaria de ressaltar, é importante. Nós não temos falta de materiais no Grupo Conceição, por quê? Nós temos um custeio, o nosso custeio, ele gira em torno de 10 milhões por mês. Isso é o que custa o Conceição mensalmente. Sem a folha de pagamento. A folha de pagamento do Grupo Conceição gira em torno de 40 milhões por mês. Nós temos um orçamento para investimento, que até 2003 girava em torno de 3 milhões, hoje a média é em torno de 35 milhões por ano. E agora esse ano nós vamos investir 45 milhões no Grupo Conceição, só investimento. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já continuamos falando sobre o concurso, e esses investimentos são importantes na área de saúde, porque afetam a todos nós, que precisamos de saúde sempre. Não é em algum momento da vida. É sempre. Este é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21. Um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51, 33, 25, 51, 21. E as pessoas não precisam mais ir aos hospitais. O hospital é o fim da jornada. Na realidade, é o programa do médico de família, o atendimento no bairro, o atendimento em casa, que sai muito mais barato. Tem hospitais que fazem uma cirurgia de pequena complexidade, tu não fica mais internado no hospital, tu vai para casa, que é um ambiente mais limpo, mais seguro. Eu acho que o Conceição foi um dos pioneiros no Brasil disso aí, né? Vamos falar um pouquinho disso. Nós temos também o PAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar. Nós temos três equipes para adultos e uma equipe, o PADinho, que nós chamamos, que é do PAD para atender as crianças. Então, o que acontece? Quando um paciente nosso, ele já tem condições, já não precisa mais estar naquele ambiente hospitalar, que é o aconchego da família, pode ajudar na recuperação, ele vai para casa e as equipes passam lá diariamente, ou a cada dois dias, dependendo do caso, do diagnóstico dado. Então, ele vai se recuperar muito melhor em casa. Então, nós temos três equipes que já fazem esse trabalho, nós temos uma fase de criar mais uma equipe, para dar esse atendimento domiciliar melhor, que com certeza, o melhor sempre é a prevenção. Por isso que a gente defende que os nossos postos de saúde sejam bem equipados, inclusive os PSF da prefeitura, que infelizmente, eles não têm todo aquele aparato que nós temos no Conceição, sabe? No Conceição, nós temos um posto de saúde que tem 55 profissionais. Então, uma região grande, uma região que abrange muitas pessoas cadastradas, então, a gente tem que ir de 22 profissionais, dependendo da região, até mais de 50 trabalhadores nos nossos postos de saúde, os 12 postos que nós temos. José Pedro, um processo seletivo é complicado, complexo, você tem que ter uma organização muito boa, e tu podia contar um pouquinho desse processo, como é que foi a licitação, a contratação da empresa, quem é que está fazendo isso aí? Porque tu me disseste, são 30 e poucos, só médicos, especialidade, tu tem que saber especificar bem o cargo, fazer bem as provas, como é que foi todo esse processo? Eu costumo dizer o seguinte, concurso público e pensão alimentícia são as coisas que dão cadeia hoje no Brasil, sabe? Só isso, se tu não fizer certinho, primeiro que o Ministério Público estão tudo de olho, os candidatos estão tudo de olho, então, tem que ser muito bem feito, né? E tem que ter empresas sérias para fazer esse tipo de coisa. Nós temos algumas empresas sérias aqui no Rio Grande do Sul, sabe? E nós, como empresa pública que somos, a gente faz o processo todo licitatório, ou pelos modelos que a legislação permite, e nesse processo, a Fundação La Salle já é o segundo, em 2009, 2010, já fizeram um processo seletivo, porque os processos seletivos, eles são válidos por dois anos, podendo ser renovados ou não, para mais dois, né? De repente, tem cadastro, não precisa renovar, mas, normalmente, o nosso cadastro vai muito rápido e nós não temos renovado. Então, daí, a Fundação La Salle já fez em 2010, e agora, novamente, ela ganhou o processo licitatório para fazer esse processo seletivo para nós. E aí, olha, é bem complexo. Primeiro, que tem que contratar várias bancas, né? Porque cada especialidade de médico, por exemplo, ela necessita de uma banca, quer dizer, uma, duas, três pessoas para elaborar a prova. Cada especialidade. Então, quer dizer, se nós fizermos um processo de mais de 60, eles precisam de 60 bancas, né? Para elaborar as provas, porque não pode copiar da internet, não pode plagiar, tem tudo isso. Aliás, aconteceu isso recentemente, em concursos nacionais, porque é comum de acontecer de tu... Olha, tem questões de vestibular, aí nós tivemos a questão do MEC, né? Não tem maldade nenhuma que se copiou questões que são tradicionais, que se pede, e o cara parece, ah, mas isso já saiu no outro vestibular, mas como é que o aluno vai saber que aquilo vai cair, né? Mas tudo bem, tem que ter todo um cuidado de tentar elaborar questões únicas, né? Para evitar esse tipo de problema. Isso. Inclusive, nós tivemos com outra empresa que fez para nós em 2005, a gente teve um problema numa prova médica, mas daí os caras copiaram toda a prova, né? Num processo seletivo lá do Nordeste, né? Acham que ninguém vai ver aqui? Acho que ninguém vai ver aqui, daí alguém viu, e daí a gente teve que refazer toda a prova daquela especialidade só, foi uma especialidade só. E aí, por esse motivo, até a gente, essa empresa, a gente meio que deu um... São desse problema, a gente dispensou eles das licitações posteriores, né? Porque não tem como tu... Mesmo que a empresa em si não tenha culpa, ela deixou de fiscalizar bem as pessoas que ela contratou, né? Para a elaboração das provas. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter quando vai fazer um processo seletivo desses aí. E vocês têm aí só na área médica mais de 30 especialidades, né? Chega a 60 o número de contratações, 60 atividades que vocês vão contratar por esse concurso. O que vem por aí de provas e datas ainda de inscrição, Zé Pedro? Nós temos um edital que já está em andamento, né? O edital do nível médio e nível técnico, que as inscrições já acabaram e já está em andamento. Mas nós temos mais dois editais, porque a gente divide assim, porque são muitos, e para evitar que dê problema, se fizer isso tudo no edital, se der problema em qualquer um dos cargos, dá problema em todo o edital. Então a gente faz três editais. Um de nível médio técnico, e o outro de nível médico, só para médico, e o outro dos demais níveis superiores. Então o médico, nós temos um processo em andamento, as inscrições do nível médico vão até 8 de abril, e as provas são dia 22 de abril. Esse é o médico. Nível superior, as inscrições vão até 1º de abril, não é bobo nem nada, mas é 1º de abril, e as provas são em 15 de abril. Tudo isso, essas informações todas, estão no site do GHC? Todas estão, tanto no site do GHC, como no site da Fundação La Salle, que é www.fundacionlassalle.com.br. Mas pode entrar no site do GHC também, que ele dirige para o site da Fundação, tem um link que está as informações também no site nosso, e está no site também da Fundação La Salle, que é www.ghc.com.br. Me diz uma coisa, quantos inscritos tem? Até pergunto, porque a gente tem visto alguns concursos, meu Deus, como tem gente se inscrevendo em concurso público ainda. Olha, nós temos, eu tinha uma preliminar aí. Vagas e inscritos? Sim, as nossas vagas, nós usamos vaga cadastro, nós temos uma legislação que saiu agora há pouco, que nós somos obrigados a garantir que seja uma vaga. O restante é vaga cadastro. Mas só para te dar uma ideia, no concurso passado, agora, nós contratamos 140 médicos. No concurso de médico, que está por acabar agora. Vou terminar agora. No concurso de técnico de enfermagem, nós contratamos mais de 700. Então, tem alguns cargos que têm uma rotatividade maior. Técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, médico, de toda a especialidade, por conta, serviço de nutrição, sabe? Então, esses têm uma rotativa bem maior, né? Por quê? Porque se o cara, o funcionário entra, por exemplo, técnico de enfermagem, ele se forma em enfermeira, o que acontece? Ele vai fazer um próximo concurso para a enfermeira. Então, tem uma rotatividade maior. Mas nós contratamos, nos dois últimos anos passados, contando todos os cargos, mais de 700 trabalhadores foram contratados. Em dois anos. É bastante. É bastante gente. De um total de... Aí, um total de inscritos são muitos, de muitos passos, né? Porque, como na área de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de auxiliar administrativo, as inscrições são muitas. Por exemplo, técnico de enfermagem, nós tivemos no outro concurso, mais de 10 mil inscritos. Só para a técnica de enfermagem. A auxiliar administrativo, também nós tivemos mais de 5 mil inscritos. E agora, nós temos com 3 mil e poucos inscritos, já, em algumas áreas. Só na área médica, o último relatório, que as inscrições ainda estão em andamento, ele, nós já, já tinha mais de 600 médicos, inscritos, já no... para as provas. Há umas semanas atrás, teve um concurso, para o Magistério Estadual, quase 70 mil inscritos, né? É, isso, o Magistério, eu tinha, teve bastante gente também, e agora teve um também, da Prefeitura de Porto Alegre, tem vários, vários concursos públicos aí em andamento, aliás, isso, isso acaba, está sendo bom para os trabalhadores, os trabalhadores, hoje, estão, estão tendo oportunidade, até de, de dizer onde é que quer trabalhar, nós temos alguns concurseiros por aí, que fazem concurso, e eles entram, ficam um mês, dois meses, aí chamam ele no próximo, que ganha mais, eles saem dali, rapidamente, que são nas áreas administrativas, muita gente sai, muita gente sai, passei aqui, vou aqui, até aparecer o outro melhor, isso acaba, acaba, para nós, até um problema, porque, aí, na área da saúde, não é que nem, uma área burocrática, tem que ter treinamento, tem que ter um, até, se adaptar mesmo na área administrativa, tu tem que ter um bom treinamento, assim, para te circular, o hospital, é totalmente diferente de, de qualquer área, assim, quem trabalha em hospital, sabe, a gente, acostuma com tudo lá, acostuma, Deus, com os bichinhos, no ar lá, que é normal dentro do hospital, né, até com, com outras coisas, que a gente, no dia a dia, acaba, acaba se deparando, quem entra para lá, nós temos uma demanda, nós temos uma maior resistência hospitalar, quer dizer, do estado do Rio Grande do Sul, a maioria dos médicos que se formam, a maioria, passa pelo, pelo Conceição, pelo Grupo Conceição. José Pedro Silva, da Luz, gerente de recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição. Maiores informações desse concurso, www.fundacionlasale.com.br. Aproveite ainda, agora, você pode fazer inscrição neste mês de março, até o início do mês de abril, e as provas, as duas são em abril, né, as duas para médico, e para os cargos de superior, são duas datas diferentes, né, então, temos, este, estas informações, lá no, fundacionlasale.com, ah, desculpe, fundação, vamos corrigir aí, meu amigo Roberto Aguiar, www.fundacionlasale.org.br. Obrigado, José Pedro Silva, da Luz, este é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você, saboreie o delicioso filé parmegiana, e o sanduíche aperta o Box 21, conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21, filés, peixes, vinhos, petiscos, e é claro, um chope bem gelado, ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour, traga seus amigos, venha com sua família, Box 21, rua Carlos Von Cozeritz 304, em Porto Alegre, reservas pelo telefone, 5133 25 51 21.